Olá, espacionauta! Eu sou Mário Fontana, aqui do canal Nerd aos 50. Eu queria falar para vocês sobre o canal e sobre os nossos planos, os meus planos para o futuro. Eu dedico uma boa parte do meu tempo diariamente para que o Nerd aos 50 possa acontecer. Alguns vídeos do canal consomem cerca de 50 horas de trabalho, outros até mais do que isso. Eu preciso de fazer uma pesquisa, desenvolver um roteiro, fazer a gravação, fazer a edição, publicar o vídeo, acompanhar. Todo esse trabalho, ele é feito exclusivamente por mim. Isto mesmo, eu e mais ninguém. O canal Nerd aos 50 conta com a equipe de apenas uma pessoa, que sou eu mesmo. Além de todo o trabalho que o vídeo consome até chegar para vocês, eu tenho um grande trabalho e dedico uma boa parte do meu tempo a responder os comentários que vocês fazem a esclarecer dúvidas, debater assuntos levantados do vídeo. Não que isso seja inconveniente, muito pelo contrário, mas é muito, muito trabalho para que esse conteúdo chegue até você. E quando eu publico o vídeo, finalmente começa tudo de novo. Bom, para mim é muito prazeroso fazer isso. Apesar de todo o trabalho que, obviamente, eu tenho para desenvolver e levar um conteúdo até vocês. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês aqui, uma coisa que, na verdade, eu nunca falei disso. Esse mês nós tivemos quase 60 mil visualizações no nosso canal. Isso é magnífico e muito gratificante, porque, veja bem, significa que 60 mil pessoas viram algum vídeo aqui do canal e aprenderam alguma coisa sobre astronomia. O que é triste nisso aí é que todas essas visualizações me renderam 35 dólares, algo perto de 190 reais. Isso durante todo mês. E para piorar um pouquinho, o AdSense, que é a plataforma por onde o YouTube nos paga por visualizações, só paga quando atinge na conta 100 dólares. Ou seja, eu ainda não vou receber o dinheiro que eu fiz este mês, nem no mês passado. E talvez, quem sabe, no final deste mês eu possa chegá-la. Até hoje, no nosso canal, que tem dois anos e pouco mais de dois meses, foi feito apenas um saque, com pouco mais de 100 dólares. Agora, imagine todo o trabalho que eu relatei aí para vocês. E veja como é difícil produzir conteúdo para o YouTube. Não é rentável. Não existe aqui uma galinha dos ovos de ouro. Para trazer isso para uma realidade e para que você seja, consiga visualizar isso de uma forma mais palpável, o nosso estádio de futebol do Mineirão, aqui em Belo Horizonte, cabe cerca de 60 mil pessoas. O nosso canal, em um mês, atingiu pessoas que daria para encher o Mineirão. E mesmo assim, eu ganhei incríveis 35 dólares com isso. Chega a ser desanimador. Não é mesmo? Por isso, muitas vezes eu não consigo trazer mais conteúdos, criar documentários e vídeos mais elaborados, porque eu preciso me manter e manter também o canal. Então, eu estou tentando criar algumas estratégias para levantar um dinheiro e conseguir me dedicar com mais exclusividade ao canal, que é o que eu mais amo fazer. E isso sem correr de um lado para o outro, como eu tenho feito atualmente. Bom, em primeiro lugar, eu acabei de criar uma campanha no site Catarse para o canal, com a meta de gerar uma pequena renda mensal. Nada demais, cerca de 2 mil reais por mês. Mas, eu não estou aqui para simplesmente pedir dinheiro para você. Isto é um convite, um convite para construir uma comunidade forte de divulgação da ciência. Isso mesmo, expansão nova. Eu quero que você tenha uma participação direta e ativa no canal. E em troca, existem 4 níveis de recompensas que são uma forma de aproximar vocês ao Nerd aos 50 Astronomias. Afinal, vocês são a razão deste canal. A campanha tem recompensas como um grupo de WhatsApp exclusivo para interagir comigo e com a comunidade Nerd aos 50. Você pode ajudar a escolher temas dos próximos vídeos. Seu nome pode aparecer aqui nos créditos finais, no final de todos os nossos vídeos. Você também pode ser apresenteado com uma camisa exclusiva do canal, olha aqui que bacana. Como essa aqui que eu estou vestindo e que uso para fazer os vídeos do canal. E eu criei essa campanha por um motivo simples. O poder de transformar as pessoas que a Astronomia e a Ciência têm. Até hoje, já atingimos cerca de 500 mil pessoas que estão aprendendo e desmistificando a Astronomia e amando cada vez mais a Ciência. E entendendo o quanto ela é importante para a nossa vida e também o significado do nosso lugar aqui no Universo. Se você quer me ajudar a levar informação de qualidade e ensino de astronomia de verdade até as pessoas, eu te convido a ser um apoiador do canal através do Catarse. O link vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo. Eu tenho muito a agradecer a vocês, espacionautas, por tudo. Vamos juntos formar uma nova geração de astrônomos e apaixonados por ciência. Muito obrigado de coração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri